A polícia prende elemento com fuzil R15 durante uma operação com a troca de tiro e acabou vitimando um suspeito lá no bairro de Quissamã em São Cristóvão. Nossa, Cristóvãozinho, para dar trabalho lá no Quissamã. Só que quando a polícia chegou, eram dois irmãos. Um se entregou, o outro, o tal do Bruno, remeteu bala na polícia. Hoje o Bruno já subiu para o capeta mais cedo. Mostra a matéria aí. Uma operação que a Secretaria da Segurança Pública está mantendo no mais absoluto sigilo aconteceu no povoado Quissamã na tarde de ontem. Investigadores do COPPE receberam informações que em uma casa no Quissamã estariam dois jovens com armamentos pesados. Armas de grosso calibre. Os policiais então fizeram um cerco a esta residência. E dentro da casa, os policiais encontraram um fuzil AR-15 e muita munição. O fuzil AR-15 é uma arma de grosso calibre, uma arma pesada, utilizada pelo Exército Norte-Americano. No momento da operação, de acordo com informações que obtivemos, Bruno Guilherme Barreto Nascimento estava com a pistola e teria reagido à ação da polícia. Houve um confronto. O Bruno Guilherme foi ferido, levado para o hospital, não resistiu e veio a óbito. O seu irmão, Davi Arthur Barreto Nascimento, também estava na casa, foi detido e levado para o COPPE. Nós tentamos mais informações com a Secretaria da Segurança Pública, mas a informação é que as investigações vão continuar. Não sabemos ainda onde a polícia quer chegar, mas eles dizem que a investigação vai continuar e, por enquanto, não pode falar absolutamente nada para não atrapalhar estas investigações. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Boglas Magalhães, do Kissamã, para o Tolerância Zero. É com você, Barreto. O negócio é o seguinte, a polícia vinha investigando esses elementos, os dois irmãos. É o terror. O fuzil AR-15, pistola. E tinha outros motivos para a polícia chegar neles. Esses caras vinham aprontando. Todo mundo tinha medo deles. Só que um se entregou. O Bruno achou de entrar em confronto com a polícia. Terminou o Bruno indo a ópito, não tenha nem dúvida. Esse é o trabalho, mostre mais uma vez a foto aí do fuzil. Bota aqui, vá. Bota aqui. O fuzil está aí, o AR-15, uma arma de grosso calibre, para assaltar bancos aí, pô. Olha a pistola 380 e várias munições aqui. Quer dizer, por que não se entregou como o outro? Quer dizer, foi confrontar, terminou um rapaz jovem ainda, olha aí. Isso acabou. Foi embora. Não vai dar mais trabalho a ninguém, né? Eu espero que também o irmão pare de com essa presa. É para que já teve, né? Pela cara da figura, você vê que é um cara de estimido toda. Olha a foto. E não é a primeira vez que ele foi preso, não. Essa foto ele já tinha, olha. Quando ele foi preso, outras passagens, porque ele já vinha, não é? Com um problema sério na área criminal. Várias passagens pela polícia. Está aí o final de quem procura acha. É isso aí, é. Está lá no Instituto Médio Legal para ser enterrado pela família. A história é essa. Quem sofre é a família, sabe? Quem sofre é pai, mãe, tia, irmão, avó. Ele não. Ele já se acabou. Acabou. Quando a cabeça não pensa, eu digo todos os dias aqui nesse programa. Quem paga é o corpo. O cara pensa, qual é a coroa? Qual é a coroa? É o cacete. Quando você procura, você acha. Negócio de qual é? Qual é o quê? Vai estudar para ser alguém na vida? Sai dessa desgraça que tu vive. É uma desgraça isso aí. Só lhe traz problema para você e toda a sua família. Aí ele diz, que nada. Eu vou fazer um baseado na sua intenção. Quando eu falo. Não é assim. Então, morra! Cuidado para ir para o inferno mais cedo. Vamos trabalhar. Vou falar da farmácia aí.